Música TV Lisvide do Brasil estamos aqui ó, nessa grande festa dessa noite né, o prêmio, o troféu Dodô e Osmar Estamos aqui ao lado desse grande apresentador da Bahia, Casimiro Neto, prazer e satisfação recebê-lo aqui O que você tem a dizer sobre essa grande festa, como é estar presente mais um ano nesse evento? Eu acho, e falo sempre que o troféu Dodô e Osmar se deu o Oscar da música baiana, é muito importante Porque é um troféu que incentiva a criatividade dos artistas, estimula a concorrência e ao estimular a concorrência, estimula também a criatividade É a 23ª edição, eu participei das duas anteriores, pra mim é uma honra, uma satisfação participar dessa noite Premiando os melhores do carnaval, que a gente cobriu tão bem pela TV Aratu É uma emissora que com certeza está cada dia mais, mais à frente e participar de um prêmio como esse E premiar as artistas de tão grande nome, qual é a sensação, qual é a alegria de estar participando dessa festa de hoje? É a emissora oficial do carnaval, né? A TV Aratu há mais de 4 anos é a emissora oficial do carnaval E é importante estreitar o nosso laço, os laços entre a TV Aratu e o Jornal da Tarde, também a Piatã FM Três veículos de comunicação que patrocinam, promovem essa festa, destacando os melhores do carnaval Não só os artistas, mas camarotes, blocos, destaques, enfim, tudo que o carnaval tem de melhor acontece aqui essa noite A TV Liz Vídeo fica honrada em recebê-lo aqui nessa noite Luciano, aqui está, esse grande apresentador E a TV Liz Vídeo deseja a você uma grande festa E que você possa usufruir e a cada ano possa ter um troféu mais ainda Mais com mais ênfase e com mais, vamos dizer, mais cultura, né? E também com esse grande apresentador que cada vez mais vem abrilhantar essa grande festa Obrigado, parabéns para a TV Liz Vídeo e também sucesso para todos nós A TV Liz Vídeo acompanhando essa grande festa, você de casa seja o nosso convidado TV Liz Vídeo, filmagens em geral